Os melhores momentos hein, cobrança de falta do Juventude, cabeceio passa por cima do gol do goleiro Bruno Ainda no primeiro tempo ali a chegada com Danilo Bosa, o zagueirão do Juventude subiu sozinho no segundo pau, faltou pontaria Para o zagueirão, sempre ele na bola né, o Nenê fez um grande jogo mais uma vez com a camisa do papo Aí ó, o vacilo do goleiro Thiago Couto, estava ligeiro, o Igor, o Igor Kleber, serviu o Jean Carlos E aí faltou pontaria também para o Jean Carlos, foi até derrubado dentro da área, ele pediu o pênalti, enfurecido Mas o árbitro nada marcou Esse que não foi o pior vacilo do goleirão né, já já a gente vai ver Hoje no Juventude, ficou longa a bola do Nenê Na sequência, cobrança de falta para o Vozão, levantamento do Guilherme Castilho para o meio da área Se atrapalha ali o goleiro Bruno, o goleiro Thiago Couto, perdão Por pouco também não coloca a bola para dentro ali O jogador do Ceará, aí a cobrança de falta do Nenê, passa por cima do gol Mais um escanteio para o Vozão, direto nas mãos do Thiago Couto E para o Jean Carlos também, nas bolas paradas do Ceará Aí mais uma investida pelo lado esquerdo do Juventude, olha o cruzamento do Nenê E o corte em cima da hora do Luiz Otávio, cirúrgico para mandar a bola para escanteio Já estava preparado para colocar lá para dentro ali o Rodrigo Rodrigues Impressionante o Nenê, com 42 anos, jogando muito, muito importante Exatamente, aí a chegada do Ceará Aí já estamos no segundo tempo, a finalização do Guilherme Castilho Mergulha bem o Thiago Couto e manda para escanteio Meio sem ângulo ali, o Guilherme Castilho bateu de canhota rasteira Estava ligado o Thiago Couto Chegada do Juventude pela esquerda Cruzamento do Alan Ruschel, passou muito perto ali o cabeceio do Rodrigo Rodrigues E espalmou o goleiro Bruno Espalmou meio esquisito ali no susto, né? Por muito pouco também não aproveitou ali o David E aí na sobra ela ficou com o Ceará Cobrança de falta do Nenê, a bola passa por cima do gol de novo Cobrou duas faltas perigosas no jogo o Nenê As duas famosas chapadas Chapada do Nenê, tão conhecida E aí derrubado dentro da área o capitão Nenê Foi moleque, né? O Eric Pulga Moleque, não precisava de sair nessa altura do jogo Experiente o Nenê, acabou o pênalti aí, foi para a bola O camisa 9, Rodrigo Rodrigues Goleiro para um lado, bola para o outro E marca o gol da vitória do Vozão Ave Maria, gol da vitória do Papo Já nos acréscimos 1x0 para o Juventude, Will Castro Isso aí, lembramos para você que não foi passado nos melhores momentos Mas teve um gol anulado para cada lado, hein? O gol anulado do Juventude foi do Rodrigo Rodrigues E o do Ceará foi do... E o gol anulado do Ceará foi do Guilherme Castilho Perfeito, isso aí Edu E aí, e a vitória do Juventude Pênalti justo, né Will? Pênalti justo Um jogo decidido em detalhes Era o que se esperava do jogo dessa grandeza Dois clubes conhecidos nacionalmente E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí